Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Por Renato Basila Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo de cada fronteira distante, subi um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nesses últimos vinte anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo. Mas também, por que razão haveríamos de ficar tristes O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las. Rompê-las ao meio. Cortando-as. Como uma quilha corta as ondas. Vladimir Mayakovsky Agradecimentos Este livro encerra um ciclo de quatro anos incríveis que passei na PUC São Paulo. Só tenho que dizer muito obrigado à própria universidade, que se tornou uma segunda casa para mim ao longo deste tempo. A todos os professores que tive durante a trajetória acadêmica e que inspiraram em mim a ideia de buscar a verdade dos fatos sem nunca esquecer o lado humano e social das histórias. Deixo um agradecimento especial ao professor Fábio Cipriano, que me orientou durante a realização da pesquisa e da reportagem, e a dupla que topou avaliar o livro, o jornalista Peu Araújo e o professor Diogo de Holanda. Ambos deram valiosas sugestões para uma nova edição, agora publicada editorialmente. Minha aproximação com o lado sociocultural do futebol não seria a mesma sem a ajuda dos amigos do coletivo O Contra-ataque, do qual sou colaborador e que carrego como um dos grandes orgulhos da minha vida universitária. Também deixo meu obrigado a todos os amigos mais próximos que fiz na universidade e na redação, que me influenciaram e me apoiaram a escrever cada palavra desta obra. Minha gratidão também aos designers Igor Bertolino e Marina Sala, que fizeram a arte de capa. Um agradecimento especial a Ioannis Tavracas, que me apoiou desde o início e esteve comigo na gravação da primeira entrevista deste trabalho, com o sociólogo Maurício Rodrigues, em maio de 2018. Ela também é coautora do último capítulo do livro T, baseado em reportagem que fizemos juntos em setembro de 2017 para o Contraponto Digital, jornal laboratório da PUC. Dedico ainda este trabalho à minha família, à base de tudo o que eu sou, e a cada uma das pessoas com a qual tive a oportunidade de conversar durante a produção do livro-reportagem. É um prazer poder contar suas histórias. Espero continuar a contar muitas outras, por muito tempo. João Abel Prefácio Quando nosso time faz um gol, não há julgamento prévio que resista ao instinto de querer abraçar o torcedor do lado que, na mesma sintonia, vibra pelo escudo que nos prende ao mesmo setor da arquibancada. Pouco importa a cor da pele, classe social, orientação política ou sexual do sujeito. Se veste as nossas cores e levanta a nossa bandeira, naturalmente faz parte dos nossos. De repente, de uma interação inexplicável provocada pela paixão, pode até nascer uma grande amizade. O verdadeiro espírito do futebol é a capacidade de mobilizar pessoas tão diferentes, de familiares a estranhos, por um elo comum, nem que seja o da rivalidade. Porém, essa atmosfera propícia à aceitação das diferenças acabou se convertendo em terreno fértil para a homofobia. Além de sua essência repugnante, a conduta homofóbica normalizada nos estádios atenta contra o caráter democrático do esporte mais popular do mundo, por excluir do espetáculo quem não reproduz os estereótipos de masculinidade exaltados com orgulho pelos que ainda insistem em enxergar o jogo como uma disputa entre bárbaros. Tal qual o machismo e o racismo, a homofobia reside nas estruturas da sociedade. Não é exclusividade de estádios, vestiários e concentrações. Mas, por seu poder de influência e pela naturalização de comportamentos discriminatórios em suas entranhas, o futebol tem obrigação de se engajar na luta por menos intolerância. O lastimável grito de bicha nos tiros de meta, a perseguição a Richarlison, que, embora nunca tenha se declarado gay, sofreu ao longo da carreira com o desrespeito de torcedores, dirigentes e parte significativa da crônica esportiva ou silenciamento de vozes que se dispuseram a quebrar o tabu da homossexualidade no alto circuito da bola. Exemplos não faltam para ilustrar a conivência do meio com padrões homofóbicos. A cultura discriminatória contribui também para a perpetuação de traumas em muitos atletas. Ex-goleiro do Corinthians, Marcelo Marinho virou motivo de chacota depois de revelar publicamente que havia sido assediado por um preparador nas categorias de base. Cartolas corintianos o orientaram a não tocar mais no assunto. O abuso sexual é uma realidade encoberta ao longo do processo de formação de jogadores. Poucas denúncias vêm à tona porque a lei do silêncio vigora nos gramados. As vítimas têm medo de prejudicar a carreira por causa do senso deturpado que confunde crime contra crianças e adolescentes com relação consensual. Abusadores escapam de punições sob a blindagem de dirigentes que fazem vista grossa às suspeitas e abafam casos por receio de ver seu time associado a escândalos. E torcedores tratam o assunto sério como galhofa por serem incapazes de distinguir exploração sexual de homossexualidade. Clubes como Fluminense e São Paulo, alvos de deboches torpes e infantis, começam a dar sinais de que pretendem contribuir para virar o jogo. Enquanto o tricolor carioca lançou um manifesto contra a homofobia, o paulista marcou posição no dia do orgulho LGBT, após passar décadas se esquivando de problematizar a causa. Se, por um lado, avanços civilizatórios garantiram o reconhecimento de direitos historicamente negados a minorias sociais, por outro, os tempos de polarização política e a ascensão ao poder de grupos que se vangloriam de suas inclinações homofóbicas fazem com que movimentos como o coliguei, torcida que peitou o preconceito em plena ditadura militar, pareçam inimagináveis diante do atual cenário tóxico e violento de um país em constante estado de convulsão. Por isso, o minucioso trabalho investigativo de João Abel é tão importante ao abordar a homofobia a partir do contexto estrutural, revelar as profundezas do preconceito e buscar compreender suas raízes. Só assim, com discussão permanente e, sobretudo, jornalistas dispostos a colocar o dedo na ferida, as instituições que comandam o esporte entenderão que já não há mais tempo para omissão ou covardia. Bicha, feliz e surpreendentemente, não é apenas um livro de futebol. É um tratado sobre a discriminação que está presente dentro e fora dos campos, mas à margem do debate esportivo. Breiller Pires, jornalista. O futebol é uma manifestação cultural. É um elemento central para entender o comportamento da sociedade brasileira. Mas o futebol nem sempre foi como o conhecemos hoje. Quando, no início do século passado, o esporte ganhou proporções nacionais e conquistou a população, aquele jogo disputado dentro das quatro linhas não era exatamente uma prática universal e democrática. Esteve restrito às elites e, até meados dos anos 1920, pobres e negros não faziam parte do cenário futebolístico, algo que só começou a mudar com a profissionalização da modalidade em 1933. Hoje, é impossível imaginar o futebol sem a presença dos negros, ainda que eles estejam muito mais confinados ao papel de jogadores do que em cargos de comando. Um levantamento de março de 2018, feito pelo contra-ataque e pelo Observatório de Discriminação Racial do Futebol, apontava uma presença dez vezes maior de brancos do que de negros, em posições como a de presidente de clube, técnico, diretor de futebol e auxiliar técnico. Mas não só o negro sofreu com o afastamento do esporte mais popular do Brasil. O futebol ainda estava longe de ser totalmente acessível na década de 1930. Durante o Estado Novo, decretado pelo presidente Getúlio Vargas, o futebol feminino foi proibido pelo Conselho Nacional dos Desportos. E assim, muitas mulheres jogaram bola na clandestinidade, até que a lei fosse revogada apenas quatro décadas depois, quando várias já tinham sido punidas simplesmente por ousar bater uma bolinha. Estamos em 2019, e elas ainda estão longe de ter uma representatividade igual a dos homens no futebol. Mas a atleta com o maior número de troféus individuais, de melhor jogadora do mundo, é brasileira, Marta Vieira de Lima. O futebol está em constante transformação. E ainda que muitos não aceitem, é um espaço de luta social e política. Este audiolivro traz indícios de que uma nova mudança está em curso. Há menos de 30 anos, ser gay era ser doente, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. Foi só em 17 de maio de 1990 que o órgão retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças, CID. Ainda assim, a relação homossexual ainda é crime em 70 países do mundo. Sete deles, Arábia Saudita, Nigéria, Irã, Iêmen, Sudão, Somália e Brunei, aplicam pena de morte para o ato. No último citado, a punição é o apedrejamento público. Muitos outros países ainda não têm uma legislação específica para casos de homofobia, como é o exemplo do Brasil. Em 23 de maio, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que, diante da omissão do Congresso em criar uma lei sobre homofobia, era necessário igualá-la ao crime de racismo. Um dia antes, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado Federal, aprovou um texto de projeto de lei que enquadra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero na lei de racismo. A proposta ainda precisaria passar por um turno suplementar na comissão, depois votada no Congresso e então partiria para a sanção presidencial. A pauta, no entanto, não parece relevante para boa parte da bancada de deputados, menos ainda para o presidente da República. Ainda assim, as indicações de uma possível mudança nas leis são uma luz para a comunidade LGBT. Esperar que uma sociedade mude sua forma de pensar sobre o assunto de uma geração para outra é ter fé demais na humanidade. Mas, aos poucos, está acontecendo. E o futebol é mais uma trincheira dessa luta. Após a decisão do STF, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva também anunciou que vai punir clubes brasileiros com multas e até perda de pontos em campeonatos, caso a torcida protagonize manifestações homofóbicas. Mesmo sem estar na pauta dos maiores veículos de imprensa, o debate sobre homofobia e a participação de grupos LGBTs dentro e fora dos gramados está mais evidente. Os argumentos contrários à participação dessas minorias vão buscar na tradição do futebol ou nos costumes legitimar a exclusão dos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, queers e demais designações de orientação sexual e de gênero. Foi sempre assim e não vai mudar, eles dirão. Não foi sempre assim e já está mudando. Nós responderemos. Aqui, neste livro-reportagem, minha proposta foi analisar esses movimentos sobre três aspectos, que simbolizam o tripé de subdivisões da obra. Campo é a parte em que narro histórias de jogadores profissionais de futebol que sofreram com a homofobia ao longo da carreira e como esse preconceito se tornou naturalizado nos campos do Brasil e de outros países. Em arquibancada, o destaque são as torcidas queers e livres do passado e do presente e sua articulação e lutas políticas. E camisa é o segmento onde mapeia os principais times LGBTs amadores que surgiram nos últimos anos, os campeonatos que disputam e ressalto a atuação do primeiro time de homens transexuais do país. Torcedores, jornalistas, pesquisadores e jogadores foram entrevistados ao longo dos anos de 2018 e 2019 e fazem parte deste trabalho, que não se preocupa em ser uma análise sociológica, mas uma narrativa de episódios que levem à reflexão mais consciente de um problema estrutural do nosso esporte. Quem joga futebol não joga sozinho. Joga na coletividade que se formou pela integração de diferentes peças. Não podemos aceitar que uma parcela significativa da população continue à margem de um dos principais objetos da nossa cultura simplesmente por sua sexualidade. A cada grito de bicha nos tiros de meta, vai ecoar um grito de resposta de bichas que querem voz no futebol. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.